Pessoal, vamos falar sobre as eleições primárias argentinas que tiveram alguns resultados bastante surpreendentes. O Javier me eleita muito bem. Essa notícia foi sugerida por prefeito do Ancapistão, Jasdários Venezuelano Ancap. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem aconteceu as eleições primárias na Argentina. Vamos lembrar como é que é essa história, porque lá na Argentina eles têm um esquema meio diferente. Eles têm eleições primárias antes da eleição de fato. A eleição de fato vai ser em novembro. Isso aconteceu também na época da eleição do Alberto Fernandes. Mas lembra que isso é muito importante porque justamente é quase como se fosse uma prévia da eleição real. Você já tem uma indicação de quais serão os percentagens, porque o fato é que agora a gente está em setembro. Até novembro tem ainda um mês, dois meses ainda, mas no final das contas não é tanto tempo assim. Então pouca coisa pode mudar nesse meio do caminho. E a gente viu isso. As eleições primárias foi quem mostrou que o Macri estava mal, que o Alberto Fernandes estava crescendo. E no final das contas, de fato, ele acabou ganhando lá na Argentina. Bom, o que aconteceu nas eleições primárias? Esse ano não tem eleição para presidente na Argentina. A eleição lá é só para a Câmara dos Deputados. Então é para eleger deputados lá na Argentina. Ainda assim é uma coisa importante, lógico, porque a Câmara dos Deputados lá, tal como aqui, ou dá suporte ao governo ou embarrera o governo de qualquer forma. E a boa notícia é que houve uma grande derrota da Frente de Todos, que é o partido ou a coligação da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes. Há dois anos atrás, quando foi a eleição presidencial, eles tiveram 55% dos votos, ou seja, tiveram uma quantidade muito grande de votos realmente, e dessa vez não chegaram aos 35 pontos. Então realmente é uma coisa bem menor. O Juntos, que é uma outra coligação, que é a coligação de oposição principal, chegou a 38%, ou seja, ultrapassou a da Cristina Kirchner. De novo, não elegeu nenhum deputado ainda, tá? Essa aqui é a primária. A primária não é ainda pra valer, é uma eleição em tese como se fossem as primárias americanas, né, pra escolher os candidatos e coisa e tal, mas na prática, como é o sistema argentino, não faz muita diferença, o que importa só é que ela acaba servindo como uma prévia da eleição em novembro, né. Agora, o mais impressionante de tudo, então, ou seja, você pode ver que a turma lá do Macri, ela deu uma crescida, passou, ultrapassou o pessoal do Alberto Fernandes, mas a grande questão aqui foi justamente o quanto o Javier Milley subiu, obteve 13,66% dos votos, ou seja, ele tá criando realmente uma terceira via aí, uma terceira posição nessa situação entre o Juntos e o Frente de Todos, né. Realmente é uma coisa muito importante, ele tá se candidatando a deputado, então, se ele for eleito, ele vai ser deputado pela província da Argentina, né, pela província de Buenos Aires, e realmente foi uma vitória muito bacana, porque era acima do que eles estavam esperando nas pesquisas, tá bem acima do que eles estavam esperando na pesquisa, e acima do 1,5% do piso, o que faz com que ele se torne um candidato pra eleição agora em novembro, mas, como eu disse, o importante nessa história é que mostra a força dele, né. O fato dele ter conseguido 13% dos votos é uma coisa realmente impressionante, ele tá destacado aí como uma grande força lá, e é muito bacana ver um libertário nessa posição. Ele se declara libertário, ele fala das ideias libertárias, fala dos autores libertários, ah, mas é político e libertário ao mesmo tempo, então tá fazendo um libertarianismo errado, meu amigo, essa opinião eu não concordo com ela, eu já falei pra vocês que eu acho que libertário pode fazer o que ele quiser, desde que ele não agrida a propriedade privada de outra pessoa, não agrida fisicamente a outra pessoa. Se ele não fizer essas duas coisas, o que ele fizer da vida dele, ele tem direito de fazer. E eu sinceramente acho que é uma coisa extremamente importante esse tipo de ação política, por quê? Olha o caso dos protestos do MBL e da terceira via lá na Paulista aí que aconteceu ontem. Pouquíssimas pessoas, pessoal forte pra caramba na internet, na hora que vai pra rua mesmo, na hora que vai tentar insuflar o povo, que vai chamar a gente, não chama. Não tem essa força. Isso é uma dica pra nós libertários também. Essa história de achar, não, somos enormes na internet, somos enormes na internet, é. Libertarianismo na internet é uma coisa impressionante. Agora, vai na rua, vamos marcar um protesto libertário aí pra ver quantas pessoas vai. Não estaríamos muito distantes do MBL, não. E a arma política, a arma de se fazer candidatos, de ir lá disputar eleição e coisa e tal, é uma arma que permite sim a ligação com uma parcela mais física da sociedade, com o pessoal que tá mais acostumado ao dia a dia, a vida em geral. Então, no final das contas, embora não seja... Veja, ninguém imagina, eu já falei inúmeras vezes, ninguém imagina que um libertário vai chegar no governo e vai implementar o libertarianismo, que vai derrubar o governo. Não, não vai acontecer isso. Ao contrário, pode ser até que... O mais provável é que ele entre no governo e acabe não conseguindo fazer nada. Só vai conseguir fazer discurso se mantiver o ponto de vista libertário, evidentemente. Porque ainda vai ter isso, tem uma pressão muito grande pra ele acabar adotando pautas socialistas justamente pra tentar a reeleição e esse tipo de coisa. Tudo isso eu tô ciente dos riscos. Tem o risco do cara se candidatar como libertário, chegar como libertário e virar socialista depois. Ah, mas isso vai queimar o filme do movimento. Pessoal, vocês estão muito preocupados com isso, cara. Esse negócio de nome do libertarianismo, não existe isso não, cara. Existem pessoas, as pessoas são importantes. A própria ideia do libertarianismo é anticoletivista. Não existe um movimento libertário por si só. Existem libertários por aí. Quando a gente fala de movimento libertário, é esse conjunto de pessoas. Mas não é uma entidade pessoal. Não tem como ter uma honra objetiva ou subjetiva disso daí. O pessoal que fica preocupado, ah, não, mas fulano tá manchando o nome do libertarianismo, Beltrano tá manchando o nome do libertarianismo. Amigo, preocupa com a sua vida, cara. Isso é, por definição, uma visão de mundo individual. É focada no indivíduo. Então, eu acho que é uma coisa extremamente positiva o que o Javier Millet tá fazendo lá na Argentina. Mesmo que por acaso dê merda, que ele entre pro socialismo e não sei o que lá. Ou, o que eu acho que é a melhor das situações, ele não consiga fazer nada, só fazer discurso. Mas repara como ele atinge um grupo de pessoas, ele atinge uma fração da população, digamos, real, a população não virtual, né, a população no mundo real, muito maior do que se ele ficasse só na internet. É realmente, é um passo importante que eu acho que os libertários aqui no Brasil deveriam prestar atenção nisso daí, né. Então, é isso daí, gente. Mais uma vez, parabéns ao Javier Millet pela grande vitória. Certamente se candidatou como um dos grandes favoritos lá a ganhar a vaga de deputado. Não só isso, como levar muita gente lá com ele também nessa onda. E quem sabe, né, na próxima eleição pra presidente, quem sabe isso daqui não cresce a ponto de ele conseguir bater de frente com o sistema lá. Olha que coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.